Suave, aqui quem fala é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Station. E bom, o vídeo de hoje é até que interessante, mas porque eu vou citar 5 personagens da DC capazes de derrotar a Medaka Kurokano, protagonista de Medaka Box. Então, pra quem quiser saber exatamente o quão forte a Medaka é, eu recomendo esse vídeo aqui onde eu abordo mais profundamente o nível dela. É meio antigo, mas eu ainda acho que é assistível, diferente de outros lives que eu tô pensando até em privar e fazer remédios. Mas, pra resumir, ela tem força e resistência capaz de destruir planetas e, obviamente, tankar a taxa de Snipe também. Isso além de uma velocidade além da luz e, literalmente, quadrilhões de ratos diferentes. E, em sua maioria, ninguém sabe o que faz porque só tem nome. Mas, enfim, os que tem, a maioria é irrelevante, mas ela, por exemplo, tem um de criar o universo, não é algo que escala pro nível de poder dela. Enfim, bora pro vídeo. O Heine é relativamente poderoso por conta do Scarabelle, que é uma arma alienígena que dá uma versatilidade até que grande. Mas o negócio que eu tô levando em conta pra colocar o Visor Azul aqui é puro e simples poder bruto, porque em versatilidade ele não tem como peitar a Medaka. Mas vamos falar logo desses atributos, então, pra não enrolar muito. O Scarabelle é uma arma que faz o hospedeiro ficar no mesmo nível de qualquer lanterna mediana. Isso de todas as tropas. Verde, vermelho, amarelo e etc. E, por isso, o Heine já tankou o Guy Gardner e etc. Mas é aquilo. Outros portadores peitaram lanternas azuis. Então, é como eu disse. Qualquer lanterna que você for imaginar, um portador do Scarabelle consegue peitar. Obviamente, os mais random. Não os principais, tipo o Hal Jordan da vida. Então, é aquilo. Pega de base uma lanterna verde random no primeiro dia com um anel. Um deles tankou uma supernova e tava tankando um buraco negro até ter uma falha de vontade nesse mesmo dia. E é meio que isso mesmo. Enquanto a Medaka, no final do mangá, tava em torno de níveis planetários. E em velocidade não tem o que falar, porque ela atinge a velocidade da luz. Enquanto o pubisor azul esse é meio meh. Toda hora o Scarabelle é mostrado voando em velocidades superluminais. Fora, obviamente, a escala com lanternas que, em média, conseguem cruzar os universos inteiros em horas. Então, é aquilo. Ele é simplesmente superior em atributo físico e é isso que garante a vitória dele. O Kenan é um experimento do governo chinês pra tentar replicar o Superman. Então, ele tem parcialmente poderes kriptonianos, mas ele controla eles focando o Ki. E o Kenan é bem fortinho até. Ele já saiu no sul com o Superman Zero, que é um clone vilão do Superman, que já saiu na mão com o Clark dos Novos 52. Sabe aquele maluco falando que era o Superman durante a última luta da saga do Clark dos Novos 52? Então, ele era o Superman Zero. E ele peitou o Clark e deu um one-shot na Supergirl. Dois personagens que tem exemplo bem claro de superar a potência de supernovas facilmente. A cara, por exemplo, derrotou o Super Ciborgue no mesmo arco onde ele conta e saiu voando por supernovas. Quanto ao Clark, ele literalmente saiu de dentro de buracos negros várias e várias vezes. E de uma forma geral, todos os membros da equipe super, que são heróis kriptonianos ou derivados, podem sair pelo universo carregando estrelas e coisas do tipo. E o nível desse Superman chinês é bem nessa magnitude mesmo. Kenan, em essência, é um personagem mediano dentro da superfamília, mas faz parte. Bom, agora tudo pode ficar um pouco mais polêmico, então eu já vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo e se inscreverem antes disso. Porque assim você não perde os próximos vídeos de lista, batalha, nível de poder e de tudo mais um pouco que eu posto toda semana. E ao mesmo tempo, fazendo isso, vocês me ajudam a crescer o canal. Então é isso, valeu pra geral que me der essa força e bora voltar falando sobre uma coisa polêmica. Porque, cara, eu acho que esse daqui vai surpreender muita gente, porque a maior parte do público não tem nem ideia do nível que o Victor tem. E acha que ele é só um cara com poderes tecnológicos genéricos. Mas ele não é. A tecnologia do corpo dele deu um nível de poder tão alto que ele já tirou sangue do Shazam. Então, vocês já tem uma ideia sobre o nível dele. Além disso, ele já nocauteou o Jon Stewart com um golpe só. Só, detalhe, nesse mesmo arco, o Jon tava simplesmente peitando sozinho um monte de gente dali. Então, é aquilo. O Victor não só conseguiu bloquear um ataque dele com troca de força, como nocauteou ele com um golpe só. Inclusive, o Jon tem um vídeo onde eu falo um pouco sobre o nível dele. Não tanto sobre o nível de poder, mas um pouco sobre o personagem, mas eu acabo abordando um pouco sobre isso também. Mas assim, só pra dar uma resumida. Ele já literalmente tankou uma supernova e recriou um sistema solar. Isso na forma base, porque quando ele foi nocauteado pelo Victor, ele tava ocupado por um anel ultravioleta. Que fez ele ser capaz de peitar a liga e tal. Além disso, o Victor é mais rápido do que a velocidade da luz. E ele tem uns hacks bem interessantes. Tipo, a capacidade de criar ondas sonoras capazes de derreter os órgãos internos dos adversários dele. E ele também é capaz de abrir tubos de explosões. São basicamente portais interdimensionais que podem mandar os aliados ou adversários dele pra outras dimensões. E tudo isso poderia ser usado de uma forma eficaz contra a Medaka. Até porque ele tem poder destrutivo o suficiente pra resolver o problema. Ele tem resistência pra aguentar as porradas dela. Ele também tem velocidade pra superar a dela. Além, obviamente, desses hacks que eu falei. Também funcionaria. Mas enfim, é por isso que ele tá nessa lista. Bom, cara, o quarto aqui eu não vou nem falar nada. A Helbet aguenta a porrada de seres capazes de destruir universos bem tranquilo. Então, é aquilo. Se ela tanca a porrada do Darkseid, não é a Medaka que vai conseguir fazer qualquer coisa contra o Batman dentro desse trash. E pra fechar o vídeo, quem já viu esse vídeo daqui, Onde eu falo um pouco sobre o quão poderoso é o Aquaman, Nem se surpreende do Arthur estar nessa lista. Isso porque o tridente sozinho já solaria a Medaka, E quem me dera isso fosse brincadeira. Mas só pra não ficar repetindo o feito. O tridente que o Aquaman porta atualmente tem a conexão com a força vital, Uma fonte de energia cósmica capaz de literalmente transformar todo o espaço em um oceano em escala universal. É simplesmente um negócio bizarro. Então, pega o poder desse tridente e acerta ele na Medaka e é ridículo. Mas isso não é exclusivo dele atualmente. Muito antes disso, e com o outro tridente, inclusive, Ele já era capaz de perfurar a couraça de sondas do Império X, Que eram basicamente criadas dentro de buracos negros, E continham dentro de si a energia de várias galácticas. Então, é como eu disse, não é nada realmente novo ele ter nível pra fazer isso contra a Medaka. E, obviamente, ele ainda tem a telepatia, que é simplesmente um negócio bizarro capaz de deitar até marcianos brancos. E isso vai além de muita coisa. E, inclusive, da resistência mental da Medaka. Então é aquilo. Tudo isso ainda é viável porque o Arthur casualmente sempre reagiu e lutou contra seres que se movem e lutam muito além da velocidade da luz. Como, por exemplo, o Superman, que casual faz esse tipo de coisa aqui, Jogando coisa pra fora do sistema solar em segundos. Minutos, no máximo. E, cara, isso é simplesmente milhares de vezes mais rápido que a Medaka. E, pra fechar isso daqui com um chave de ouro, Eu vou citar alguns personagens como menções honrosas, Que eu decidi não falar sobre eles, porque, simplesmente, ficaria muito longo o vídeo. Mas, assim, pra resumir as coisas, Entre esses personagens está, por exemplo, a Jessica Cruz, Que é simplesmente uma lanterna. E, cara, eu poderia ter colocado qualquer lanterna aqui, Inclusive nessa parte de menções honrosas, Mas eu preferi citar a Jessica, porque Eu simplesmente acho que ela se encaixa melhor nessa proposta. Eu não quero colocar um Hal Jordan na vida, porque é até desleal. Mas, enfim. Outra personagem que seria capaz de brincar contra a Medaka, Seria a Maxine. Porque não só ela é uma telepata extremamente competente, Como também tem o fato de que ela consegue trocar socos Com personagens como o Superman e o Apocalipse. Apesar de que ela não é do mesmo nível que eles. Mas ela ainda assim aguenta umas porradas. Inclusive, eu tava pensando até em colocar como menção honrosa, A Mulher Maravilha. Mas, pra colocar algo mais na faixa de idade da Medaka, Eu decidi citar como menção honrosa também, A Cassandra Simsmart. Que é a Moça Maravilha. E, cara, simplesmente ela consegue ferir até gente, tipo, Despera. Um outro personagem que eu decidi citar aqui, É o Mr. Majestic. Ele não é necessariamente do universo DC, Porque ele faz parte de outro selo. Mas, ele ainda assim é um personagem que vez ou outra aparece nas histórias. Ele não sendo o universo principal. E, basicamente, ele é um cara que move planetas, E ele já até duplicou uma estrela. Fazendo uma estrela solitária se tornar um Solbinari. E também é aquilo, Como todos os personagens que eu citei aqui, Ele é mais rápido do que a Medaka. Eu só não fico citando toda hora, Porque é meio repetitivo ficar falando, Ah, esse personagem é mais rápido que a Luz, E por isso ele é mais rápido que a Medaka. Mas, tenha em mente que todo mundo que apareceu nessas menções honrosas, Tem esse ponto de velocidade também. Agora que eu já fiz algumas menções honrosas, Comentem aí se você discorda de algum personagem estar aqui, E o porquê de você discordar. É como eu disse, Eu sei que eu podia ter colocado muito personagem aqui, Tipo Superman, Yamazo, Orion, E mais uma porrada de gente. Mas, para esse tipo de vídeo, Eu tentei ser um pouco mais pé no chão, Na maioria das escolhas. Então, tirando o Batman com a Hellbat, Que é simplesmente um esculacho contra a Medaka, Eu coloquei gente que não é tão forte, Justamente para não ficar tão desbalanceado assim. Podia ter sido bem pior, Se eu tivesse colocado gente tipo espectro da vida. Mas eu não fiz isso. Mas enfim, De qualquer jeito, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Porque por hoje é só. Então, Falou! Tchau! 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 Tchau!